O que nós temos em Belo Horizonte esse ano? 500 blocos? Pois é, quase 500 blocos aí. Cada cinco blocos, um é estreante. Que bom! 100 blocos é estreante. Então, é muito bloco que surgiu nessa pandemia. Tem uma emoção diferente, né? Quem começa, quando começa. É, eu falo que a gente está vendo uma cultura muito nova, né? Uma década de renascimento do Carnaval. É muito pouco tempo, assim... O que eu vivi com Baianas lá em 2012, 2013, eu comparei, a gente estava com uma bicicleta, um triciclo elétrico, ao que foi o Dodô e Osmar em 1950, com a invenção do trio elétrico. Que loucura, né, cara? É, um deslocamento temporal aí de 50. Ah, não, 10 anos de você. Mais de 50 anos. Então, é meio que isso, né? Assim, é muito novo para... Ninguém é especialista no Carnaval. Está todo mundo aprendendo junto. Infelizmente, eu acho que o Poder Público Municipal tem uma certa arrogância, petulância, quer impor a coisa de forma vertical, quer, às vezes, até se apropriar de uma coisa que não foi criada por eles, né? Não reconhecendo o nosso lugar como realizadores do Carnaval, quem mobiliza esse público. Eles divulgam um número e não explicam esse número. Cinco milhões, o povo acha que vai estar cinco milhões de pessoas ao mesmo tempo em Belo Horizonte. Não. É aí entre 200 e 300 mil turistas que vêm para Belo Horizonte. A rotatividade geral no período todo que pega o pré-Carnaval até o Carnaval é cinco milhões. Isso tem que ser explicado. Simplesmente solta um número e as pessoas... De forma... Fica complicado a gente... Depois tem que explicar isso. Mas é isso, né? É uma cultura nova e ninguém sabe. Mas a gente tem uma preocupação muito grande. O que vai dar esse Carnaval? Qual o futuro desse Carnaval, né? A gente que realiza, a gente preocupa médio e a longo prazo. Por isso, a Liga Belo Horizontina foi, tem pautado os debates do Carnaval na Câmara, cobrando a criação de uma comissão especial do Carnaval. Na Assembleia também a gente teve, em 2019, a primeira vez que o Carnaval Belo Horizonte foi tratado dentro da Comissão do Turismo pelo Mauro Tramonte, na Assembleia. Também tem que ser criada uma comissão estadual. O Governo do Estado agora aprovou, dentro do Conselho Estadual do Turismo, a criação da Câmara Setorial do Carnaval. Isso já é uma vitória para a gente poder construir. Estamos em conversa direta para a construção da rede criativa do Carnaval de Minas Gerais. E aí para criar e gerar políticas públicas do âmbito estadual para o Carnaval. Então, assim, a gente está tentando construir, independente de diferença partidária, ideológica, se é a esfera municipal ou estadual. Não, a gente tem que pensar o Carnaval a médio e longo prazo, na sobrevivência dele, na sustentabilidade dele. Como indústria de cultura. O que ele afeta e altera o comportamento social na cidade. Eu já tratei em audiência pública um ponto que muita gente, muito pouca gente se atenta, mas o que a gente viveu nos últimos anos de enchentes e alagamentos pela cidade, isso aí tem reflexo do Carnaval. O Carnaval que virou o maior evento da cidade, quanto foi gerado mais resíduo sólido de lixo na cidade, como tem sido tratado esse lixo. E como Belo Horizonte, uma cidade, uma capital do Sudeste, até hoje não tem um programa efetivo de coleta seletiva na maioria dos bairros. Tem mais de 500 bairros e tem uma estratégia... E durante o Carnaval aqui não ocorre a coleta imediata pós-bloco, já a limpeza? Eu acredito que a limpeza, a limpeza sim, mas eu acho que é um trabalho o ano todo, tanto preventivo quanto educar a população. Eu sinto muita falta nesse Carnaval, sabe de quê? Eu fui seu estagiário como jornalista, sou da área de comunicação, de campanhas educativas, para orientar o folião, orientar o público, sobre todas essas questões, que vai desde a questão da segurança, o cuidado que ele tem que ter, a questão da afetividade hoje, que a gente vê que tem muitos abusos no Carnaval, tem a campanha do não e não. Inclusive o governo lançou hoje. Tem a campanha do não e não. Não e não.